Você que está aí sentado nos assistindo, ainda pode aproveitar a super promoção da Vivar, não é Gabi? Tem que correr, Carmen, porque vai acabando. Então tem que aproveitar hoje no domingo e amanhã na segunda-feira. E domingo pode, porque as lojas estão todas abertas hoje, não é Gabi? Como a campanha, Carmen, é muito boa, a gente está tendo um resultado muito legal, a gente fez o seguinte, vamos abrir todas as lojas. A gente sabe que é difícil, né? Muitas vezes a pessoa se programa para vir durante a semana, não consegue, deu um movimento grande na loja. A gente não consegue, né? Consegue, mas sabe o que acontece, Carmen? Por exemplo, ontem a loja teve gente que ficou esperando daquele... Não é normal, mas eventualmente acontece uma campanha forte como essa, as pessoas chegam na loja, o colchão demora um pouco mais para escolher. E aí tem gente que não é o que a gente gostaria, mas teve algumas pessoas saindo sem ser atendidas. Então a gente vai manter domingo e vai manter segunda-feira com todas as lojas abertas. É imperdível, 40% de desconto, a pronta entrega, Gabi, em 12 vezes, os 40% tu faz em 12 vezes, é uma chance única. Não, é único, é único, é único, é único, por isso a gente está com essa correria, com esse movimento. E não é nem peça de showroom, não é? Não, legal. Qualquer colchão que escolher. Cara, muito legal o Carmen ter dito isso. Não, é peça lacrada, vinda de fábrica, ensacada, pão saído do forno, quentinho, colchão zero. E o que é melhor, gente, com assinatura Vivar, né? Verdade. Não precisa dizer mais nada, não é, Gabi? Então, ó, você que está nos assistindo, levanta, corre, perde o resto do programa, mas vai correndo na Vivar e não perde essa oportunidade. Até que horas as lojas ficam abertas? Ficam abertas até as 8 horas de shopping, até as 7 horas da rua. Não, não dá tempo. Não, dá tempo. Corre que dá. Dá tempo. Se não, tem o dia de amanhã também. Nós queremos todo mundo nas lojas, na loja mais próxima de você. Loja no Iguatemi, loja no Bourbon Country, loja na Quintino Bocaiúva, na Ceará, na Avenida de Abreu. Isso aí, Gabi, isso. Tem várias, não falta, não é? Tem todas com estacionamento, todas tem estacionamento, não tem como nem... Bah, onde é que eu vou estacionar o carro? Não tem esse problema. Tranquilo. Vem tomar um café com a gente, escolhe o colchão novo, porque olha, é imperdível. É isso aí, muito mais saúde, muito mais alegria, muito mais tranquilidade. A gente dormir bem e dormir num Vivar, não é, gente? Corre! E aí, gente, eu vou fazer um café com a gente, escolheu o colchão novo, porque olha, é muito mais fácil.